Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao Telejornal que traz a notícia de Três Lagoas e de Mato Grosso do Sul. Ao vivo pela sua TVCHD Canal 13.1, TVC Agora. Bom dia, Mari Verdana. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia para a nossa audiência, nesta terça-feira. 23? 23. 23 de janeiro. Pois é, gente, vocês que estão aqui acompanhando o TVC Agora, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos. Lembrando que você pode nos acompanhar aqui pela TVCHD Canal 13.1. Eita, a dicção está diferente hoje, hein? TVCHD Canal 13.1 e também pelas nossas lives no Facebook. Facebook.com.br.jpnews.ms e Facebook.com.br.culturatvc. Vamos aos destaques do programa de hoje? Por favor. Olha, gente, Prefeitura vai construir 192 apartamentos de 170 mil reais. Quem chega com o seu destaque é ele, Emerson William. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Hoje eu trago uma reportagem especial com a Secretária Municipal de Educação e Cultura, professora Ângela Brito. Já, já você acompanha todos os detalhes. Muito bem, Emerson. Homem vai ao fórum solicitar algum serviço do sistema judiciário e adivinha? Ah. Termina preso. Isso mesmo. Tava lá devendo para a justiça e daqui a pouco nós vamos falar que crime ele cometeu. Alguma... Não, eu estou aqui. Tipo assim, vou e... Você olhou para mim assim? Não, eu estou aqui. E, né, surpresa com a notícia. Surpresa? Quero saber, eu fui curiosa. Surpresa, mas você vai saber agora. Ah, Alfredo Neto e os destaques do setor policial. Ó Israel, daqui a pouco queremos falar de uma mulher de 40 anos que foi presa furtando na área central de Três Lagoas e ainda também sobre um acidente atendido pela PRF, Corpo de Bombeiros de SAMU, aonde um caminhão e um carro acabaram se acidentando. Daqui a pouco todos os detalhes. Obrigada, Alfredo. E termina hoje dia... E termina hoje, não. E termina no dia 31 o prazo para regularização da dívida ativa. Quem chega com seu destaque é ela, Ana Cristina Santos. Olá, para você que acompanha o TVC agora, daqui a pouquinho tem reportagem a respeito de construção de moradias populares em Três Lagoas. Já, já eu trago todos os detalhes. Muito bem, dona Ana Cristina Santos. Hoje, terça-feira, tem A Casa é Sua, Mari Verdana. Isso mesmo, nós vamos falar sobre moda feminina para o ano de 2024. Tudo. Está ousado esse ano, viu? É? Bem ousado. Cores vibrantes. Brilhos e muito mais. Olha aí, essa é a dona Mari Verdana. Então daqui a pouco tem aí, A Casa é Sua. 3509-7500. Por que esse WhatsApp, Mari? Por quê? Porque o ano é novo e as contas também são novas. Então você pode participar aqui pelo nosso WhatsApp e mandar a foto do seu IPVI e do seu IPTUI. Ui. Exatamente. Porque nós temos um sorteio aqui, quem sabe você não é o ganhador ou a ganhadora para poder estar participando. Eu fico pensando no Pedrinho lá da Sete Farm, aquele carrão zero quilômetro. O IPVI veio aquela pancada. Já pensou, Pedrinho? Você anota esse número, manda a foto do seu IPVA. Se você for sorteado, o grupo R100 vai pagar assim, ó. A vista. Pois é. A vista. Eu imagino você com o seu carrão, 5.700 reais de IPVA. É? Eu penso se você fosse sorteado. É? Mas você acha que eu estou andando no quê? De ônibus? Só ônibus. Porque, minha filha, o meu IPVA é 45 reais. Motoneta, 50 cilindradas. Já paguei ali, ó. 45 reais. Israel Espíndola. Mariverdão. Israel Espíndola. Mariverdão. Participe você também desta promoção aí, ó. Ano Novo, Contas Novas. O Grupo SN vai pagar para você. É isso mesmo. A vistinha. O seu IPVA. E o seu IPTUI. Muito bem. Participe você também. Oi, Israel. Mas já que a gente está falando de promoção. Diga. Eu não sei como que está, né? Você, quando as pessoas te encontram na rua. As suas redes sociais, né? Particulares. Mas o pessoal tem me mandado, sabe o quê? O quê? Para saber como que vai adquirir a chave. De quê? Daquela casa dos sonhos. Aí é um outro assunto, Dona Mariverdão. Porque essa promoção vai dar o que falar. Já está dando. Ou já está dando o que falar. Exatamente. É uma casa mobiliada. Com internet. Mobiliada. Com internet. Com tudo. Tudo que você precisa na sua casa. É uma casa. É a casa. A casa. Já pensou você, que mora de aluguel, chegar, pegar a chave e falar assim, é lindo. Olha que sonho. É lindo. Adeus aluguel. Good bye, bye, bye aluguel. É um sonho e por isso chama a casa dos sonhos. A casa dos sonhos. Logo, logo, temos mais informações para vocês. Sendo assim, Dona Mariverdão, vamos apertar o botãozinho de play, porque hoje o TVC Agora, como toda terça-feira, está bombando de informação. Muita informação e tem também oportunidade para você, viu? Já, já. Vamos lá? Vamos. O TVC Agora está no ar. TVC Agora. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. Para participar das nossas promoções, para concorrer a muitos prêmios. Volta às aulas Lojas G. Variedade em material escolar e com os melhores preços. É só nas Lojas G. Cola branca de R$ 3,49 por R$ 1,99. Giz de cera com 12 unidades. Acrilex, só R$ 4,99 cada. Caneta hidrográfica Léo Léo com 12 unidades por R$ 4,99. Parcelinha até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas Lojas G. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora. Um novo ingresso à Avenida Clodal do Garcia 2063. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano está aí. Vem aqui e conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Atenção Três Lagoas. Não compre seu óculos ainda. A rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar. Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração dia 6 de fevereiro às 9 da manhã. Mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária. Agora tá na hora. DBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. Terça-feira, tempo nublado em Três Lagoas. Temperatura mínima de 21 graus. E a máxima hoje não passa dos 29 graus. Gente, dá pra acreditar? Logo Três Lagoas, né? Que sempre é 39, 40, 43 graus. Hoje a máxima por aqui, 29 graus. Segundo o Instituto de Meteorologia, a previsão é que o tempo fique assim o dia todo, com chuviscos a qualquer momento. Mas você que nos acompanha aqui pela nossa live e também pela TVCHD, canal 13.1, vamos dar um pulo lá fora pra saber como que estava o tempo hoje pela manhã. Olha só essas imagens, tempo fechado, céu fechado aqui em Três Lagoas, né? Previsão de chuva a qualquer momento. Chuviscos durante a manhã já tivemos, né? A gente ainda estamos no período da manhã, mas no início tivemos alguns chuviscos e algumas áreas aqui de Três Lagoas. E o tempo fica assim, né? Nublado durante o dia todo aqui na nossa cidade. Amanhã ainda temos tempo nublado, né? Podendo chover a qualquer momento. Olha aqui ainda as imagens do nosso cartão postal aqui em Três Lagoas, né? Nossa Lagoa Maior, pessoal, cuidando aí da saúde. Eu acho que cuidar da saúde com um tempo desse, gente, é muito favorável, né? Porque geralmente o sol já está estralando às 5h30 da manhã. Mas essas então são as imagens pra gente falar de como que está o tempo aqui em Três Lagoas. E amanhã, como eu estava falando pra você, continua nublado e pode chover a qualquer momento. O sol vem junto, né? Pra deixar aquele clima abafado, mas ainda temos previsão de chuva. E como será que fica o tempo aqui na região leste, né? Do Mato Grosso do Sul. Vamos conferir aqui no nosso painel, clima, temperatura, chove ou não chove. Olha só, amanhã, quarta-feira, mínima de 21, máxima de 30 graus, né? Ainda tem previsão de chuva aqui em Três Lagoas e em Brasilândia também. Água clara, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Chuva por lá também. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 22 graus e máxima de 28. Por lá, a maior parte do dia, o tempo fica nublado, né? Pode chover a qualquer momento, porém, fica nublado na maior parte do dia. Para Naíba também, mínima de 21 e máxima de 28. E inocência, mínima de 22 graus e máxima de 29 graus. Israel Espíndola é com você. Muito bem, dona Mari Verdam. Vamos falar de obras. Isso mesmo, porque a Prefeitura de Três Lagoas abriu o processo de chamamento público para a seleção de empresa do ramo da construção civil para elaborar e contratar também o projeto para a construção de 192 unidades habitacionais, tipo os apartamentos, lá na Vila Piloto. Ana Cristina Santos. As unidades habitacionais serão construídas em uma área da Prefeitura, no bairro Vila Piloto, e serão direcionadas para famílias com renda de até dois salários mínimos ou até R$ 2.640. O valor do imóvel é de R$ 170 mil. As unidades serão construídas através do programa Minha Casa Minha Vida. Os apartamentos deverão possuir uma área igual ou superior a 45,5 metros quadrados, ou seja, 4 metros quadrados a mais do que o mínimo exigido pelo programa, conforme portaria do Ministério das Cidades, e já contada a varanda de forma a não se descontar o valor dos terrenos. Para o professor de História da UFMS, integrante do Movimento de Luta por Moradia, Vitor Wagner Neto de Oliveira, a construção desse modelo de moradia preocupa. Olha, é um problema sério em Três Lagoas. Nós temos a experiência mais recente, já está há mais de uma década, da última construção de moradia popular em Três Lagoas, que foram os prédios dessas unidades habitacionais em forma de apartamento, que demonstrou a experiência que não deu certo. Não dá certo por quê? Porque as pessoas são famílias de trabalhadores, geralmente famílias grandes. E que usam o seu território, o seu espaço, para aumentar, inclusive, a unidade habitacional. Quando são casas, aqui na Vila Piloto mesmo, onde nós estamos, tem muito isso. As pessoas constroem casas ao fundo, para ampliar a possibilidade de moradia das famílias. Isso é um apartamento impossibilita. E também demonstrou a experiência que a Prefeitura, o Poder Público, perdeu o controle daqueles apartamentos construídos no tal Orestinho, né? Os apartamentos no Orestinho. E as famílias agora vivem numa condição muito precária. Muitos aumentaram irregularmente, né? E isso é um perigo arquitetônico, você mexer na estrutura de apartamentos. Então, se você passa por lá, você vê as pessoas aumentando, fazendo puxadinho daqui e dali, como se fosse na terra, né? Como se fosse numa casa. Então, para Três Lagoas, o ideal, e isso, inclusive, a Prefeitura já havia falado em algum momento no discurso do prefeito, ele falou que não construiria apartamentos, em vista da experiência do Orestinho, mas agora vem com a proposta de construção de 170 apartamentos e numa região densamente povoada. Para o professor, a construção de apartamentos não é viável para o bairro Vila Piloto. A região aqui da Vila Piloto é densamente povoada. Também tem uma questão da arquitetura da vila, da forma que a vila foi concebida desde a ocupação dos trabalhadores da construção da barragem. Então, tem uma história aqui que tem que ser respeitada. E também tem a questão da APA, que é uma área de preservação ambiental, onde está o Cinturão Verde. Então, construir aqui 170 unidades de apartamento vai pressionar essa região, tanto a Vila Piloto, que é densamente povoada, quanto a APA, que é uma das poucas áreas de preservação ambiental, áreas verdes que nós temos no entorno do município. Me parece que essa política da prefeitura é justamente tanto tensionando a APA, tanto tensionando o Cinturão Verde, para que essas famílias, porque em vários momentos a prefeitura já tentou tirar essas famílias dessa região, do Cinturão Verde, como também pressionando a infraestrutura da Vila Piloto, que não suporta. Um dos pontos considerados para a construção de apartamentos em Três Lagoas se deve, segundo a administração municipal, à falta de áreas públicas para a construção de casas. Por esse motivo, a prefeitura tem optado pela construção de apartamentos, como ocorreu em relação à construção dos residenciais Orestinho e Novo Oeste. O professor da UFMS, líder do movimento de luta por moradia, discorda de que não existem áreas para a construção de moradias populares. Tem muita área pública. Tem área pública ainda da antiga ferrovia, área federal, que pode ser desafetada, pode ser, inclusive, pelas regras atuais desse projeto federal, da nova Minha Casa Minha Vida, eles abrem essa possibilidade de áreas federais serem utilizadas, desde que requisitadas pelo município sejam utilizadas para a construção de moradia. E aqui nós temos áreas da ferrovia ainda que podem ser utilizadas. Nós temos ZEIS também. A própria São João está, a ocupação São João está numa ZEIS, que é uma zona de interesse social que pode ser utilizada para habitação. Mas me parece que, antes de pensar um projeto viável e que dê conta mesmo, que atenda às necessidades da população, pensa-se em um projeto político de ocupação dessa região, de uma APA e de pressionar a infraestrutura da Vila Piloto, que nós sabemos quais são os problemas que isso pode acarretar e que já acarreta. A distância do centro, o município que não tem transporte coletivo adequado, então tudo isso deve ser levado em conta quando dá definição de uma área. E nós temos muitas áreas mais próximas ao centro. O problema é que, por exemplo, uma área da ferrovia, não se concebe a construção de unidades populares, porque acha que são áreas muito nobres. Mas nós temos que perder essa noção, mudar essa noção de áreas nobres. Por que a população pobre, trabalhadora, tem que morar nos fundos dos municípios, distante e ainda num problema sério que é a Três Lagoas, da falta de transporte urbano. Essa população que vai sofrer. Quando da construção dos apartamentos dos conjuntos habitacionais, Novo Oeste e Orochinho, a prefeitura alegou que o programa Minha Casa Minha Vida não tinha mais cotas de casas disponíveis para Três Lagoas. Mas, segundo o professor Vitor, isso não procede. Financia, não é só apartamento. Isso daí depende muito do município, do projeto do município e depende da negociação mesmo, da justificativa que o município vai dar para a construção. O projeto Minha Casa Minha Vida não é o ideal para nós. Nós achamos que ele tem muitos problemas, que inclusive um dos problemas é que enriquece e concentra capital na mão de empreiteiras. Mas, de toda forma, há possibilidade de o município negociar, intervir de forma com qualidade no debate para definição do que quer de construção de habitação para o município. e casas, e isso tem em várias partes do Brasil, é possível, sim, nessa modalidade Minha Casa Minha Vida. Não é só apartamento. Tá aí, que bacana. Olha, no início do programa nós falamos aqui de informação e também de oportunidade. Aqui do meu lado já está Pedrinho. Tudo bem, Pedrinho? Bom dia, Mário. Tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Oportunidade, preço justo, você encontra na Sete Farmas. E hoje é um dia de vitaminas, né, Pedro? Dia de vitamina, Mário. O que você trouxe para a gente aqui hoje? Mário, eu trouxe cálcio. Cálcio, para quem está com dor nos ossos, ossos, dentes, ajuda no funcionamento muscular. Preço imbatível nas três lojas, Mário, por apenas R$ 29,99. Olha isso, gente. Preço justo. Gostei. O que mais? Mário, também não para por aí, ó. Ômega 3, tá? Serve para colesterol, diabético, controle de pressão, memória, tá? Por apenas R$ 25,99 com 60 cápsulas. Eu acho que por conta da memória, você já podia deixar esse aqui comigo. Ó, já veio até na minha paleta de cores, memória, eu tô precisando. Já combinando, você viu? Isso é bom, hein, Mário? O que mais, Pedrinho? Ó, para o homem, aumentar a testosterona, ação antioxidante, ação muscular, por apenas R$ 47,99. É tomada uma cápsula ao dia. Quantas cápsulas vem, você sabe? Vem 30. 30. Aí você encontra nas três lojas, Mário. Nas três lojas, certo. Aí vamos, Rosinho, da Mulher, Mário? Vamos. Esse palmental libido, a disposição do dia a dia da mulherada, energia, disposição, por apenas R$ 45,99. 30 cápsulas também. 30 cápsulas também. Uma por dia? Uma por dia, Mário. Olha aí, gente. Então, hoje, Pedro chegou aqui para trazer vitaminas para você. Mas é claro que lá na Sete Farmas a gente encontra de tudo, né? Encontra de tudo. Medicamentos e perfumarias. Olha aí, gente. Três endereços, três lojas aqui para melhor atender você. E a Maguti Canquite? Clodaldo Garcia e Manuel Faria Duque. Olha aí, gente. Então, três lojas para melhor atender você. Não deixe de ligar, mandar sua mensagem no celular. Aqui também tá aparecendo todos os contatos da Sete Farmas. E a entrega, Pedrinho, a gente sempre fala aqui, né? Que é assim, ó, num estalar de dedos. Pedro, muito obrigada. Obrigado. Viu? Volta quinta-feira. Quinta-feira, se Deus quiser. Com mais ofertas da Sete Farmas. Israel Espíndola. Grande, Pedrinho. Hoje, Pedrinho, você viu que o Felipe Virme, ele tá louco pra olhar pra TV, mas ficou muito bem. Ei, Pedrinho, um abraço a todos os colaboradores da Sete Farmas, que tem um trabalho impecável aqui em Três Lagos. Merece mesmo, salva de palmas. Vamos dar aquele pulinho lá em Campo Grande? Opa, já está aqui comigo o Gerson Vassoff, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, pra trazer os destaques lá da capital. Vamos falar aí de CNH, meu caro. Muito bom dia. Isso mesmo. Bom dia pra vocês, a todos aí de Três Lagos também. Bom, nós vamos falar sobre um programa aqui do governo do estado, que é o Voucher Transportador. Esse programa aí que custeia a CNH para pessoas que desejam, então, ingressar no mercado profissional. Esse é um programa que ofereceu cerca aí de mil vagas para profissionais que desejam, então, trabalhar por qualificação na função de motorista de carga e ônibus, e ainda ter a oportunidade de incluir as letras D e E na habilitação, tudo com custo zero, tudo custeado pelo governo do estado. O objetivo, então, desse programa é preparar esses profissionais para as constantes transformações e demandas do mercado de trabalho. Nós aqui temos a Rota Bioceânica em Mato Grosso do Sul e diversas outras frentes aí que estão melhorando a economia do nosso estado. A gente sabe que, nesse momento, caminhoneiros são importantes, eles fazem grande parte do trajeto com as nossas mercadorias. Então, tem esse programa do governo do estado com essa iniciativa para a população. E por que eu estou trazendo isso? Porque esse Voucher Transportador, o governo do estado divulgou na segunda-feira, então, ontem, a terceira chamada dos candidatos classificados para essa seleção. Então, eles já haviam, previamente, se inscrevido nesse programa, estavam inscritos aí. Então, eles foram chamados nesta segunda-feira já. Essa aqui é a terceira chamada. A gente vê que esse programa tem chamado cada vez mais pessoas e contemplado cada vez mais profissionais com as categorias D e E, então, na CNH, de forma gratuita. Bom, eles terão, então, que apresentar, a partir de agora, documentos para atender às exigências no prazo do edital. Os selecionados, então, vão receber um e-mail com todas as orientações e o encaminhamento para se cadastrarem no site do SESC Senat e enviarem a documentação exigida, tá? Estou falando só caso tenha alguém aí nos Três Lagoas que se inscreveu. A gente sabe também que pessoas de diversos municípios do estado se inscreveram nesse programa. Então, falando ainda um pouquinho sobre os documentos exigidos, têm que enviar aí uma documentação CNH, que consta no DETRAN também, com certidão de prontuário, também a certidão de antecedentes criminais, comprovante de residência, comprovante de vínculo com o setor de transporte, enfim, uma série de documentos para que essa pessoa, então, seja contemplada e passe a participar desse programa e tenha, então, a CNH gratuita para trabalhar em Mato Grosso do Sul, Israel. Muito bem, seu Gerson Vassou fazendo os destaques aí, né, do DETRAN de Mato Grosso do Sul. Ô, Gerson, aproveitar aí o nosso bate-papo, como sempre, né, rapaz, por aqui, se eu te contar, você não vai acreditar. É, pode até rir, eu sei que o senhor quer rir. Hoje, hoje, eu vim trabalhar de camisa de mangalonga, você acredita? É, meu amigo, São Pedro diminuiu o maçarico e a máxima, veja só você que é um corumbaense nato, sabe o que eu estou falando, porque lá em Corumbá, no extremo oeste do estado, também o maçarico, né, é ali, ó, no 12, queimando. A máxima aqui em Três Lagos hoje é de 28 graus, nem 30, 29, nem 30 graus não vai chegar. E por aí na capital, meu cara? Olha, Israel, eu entendo perfeitamente como vocês estão por aí, porque hoje, depois de muito tempo, foi um dia que nós não ligamos o ar durante a manhã, aqui na redação da CBN. Então, realmente, amanhã foi muito mais fresca aqui em Campo Grande. Veio uma chuva também, ontem e também hoje pela madrugada. Então, realmente, o tempo também está mais fresco aqui em Campo Grande. Agora, a temperatura aqui está na casa dos 24 graus, então, uma temperatura bem amena, as áreas ainda continuam desligadas aqui na redação, o pessoal está curtindo aí esse clima ameno mesmo. A máxima esperada para hoje aqui é também de 29 graus e a mínima de 20 graus. Então, a gente pode chegar aí à noite até chegar a sentir um friozinho aqui em Campo Grande no período noturno por aqui. E olha, Gerson, vai sentir frio mesmo, porque toda vez que eu vou para a casa dos meus pais aí, eu falo para ele que a gente tem essa sensação. Porque Campo Grande, por ser uma cidade muito arborizada, a temperatura aí é bem diferente da nossa aqui, e aí você acaba sentindo frio. Se hoje eu já trabalhei com a camisa de manga longa, se eu estivesse em Campo Grande, dava até para pôr uma blusa aí de friozinho, um moletomzinho que não iria passar vergonha. Muito bem, seu Gerson, obrigado pela sua participação, meu amigo. Uma ótima tarde para você e a gente se vê amanhã na quarta-feira. Beleza, valeu, Gerson. Que bom esse clima ameno veio aí para dar umas férias para a gente desse calorão, né? Bom trabalho para vocês em Três Lagoas e até amanhã. Muito bem, tá aí, seu Gerson. O Asof direto lá da capital, né, trazendo os destaques. Por aqui. É, meu amigo, vem aqui que eu tenho uma novidade para falar para você. Principalmente para você que usa óculos, precisa de óculos. Estou recebendo o Magno do Instituto Visão Solidária. Seja bem-vindo ao TVC Agora, o maior programa de informação de Três Lagoas, quiçá do Mato Grosso do Sul, quem dera do Brasil. Magno, fala para a gente o que é o Instituto Visão Solidária. Bom dia. Bom dia. O Instituto Visão Solidária, a gente se vê não como uma ótica tradicional. Então, decidimos trazer para Três Lagoas uma coisa a mais do que uma ótica. É uma rede de lojas onde a gente trabalha com preço único na nossa armação. Então, hoje a gente vai trazer para você, no dia da nossa inauguração, dia 6, a armação por R$ 49,99. Com garantia e nota fiscal. Olha, então anota aí na sua agenda. Isso mesmo. Você que já está com a receitinha do Oftown, guarde ela dia 6 de fevereiro. Exatamente. Às 9 horas. 9 horas. Na rua? João Carrato, 208. Bem ali no centro. Centrão de Três Lagoas. Vocês vão conhecer essa loja que veio para mudar. Com certeza. Viemos trazer para a população um preço acessível nos nossos óculos, né? Chega de pagar caro no seu óculos. Vamos pagar o preço justo a partir de agora. E precisamos, né? Então, hoje o João ou a Dona Maria saí de casa pensando, eu vou comprar um óculos de mil reais. E escolheu uma armação de 700 reais. Sobrava 300 para a lente. Olha aí. Então, hoje a gente decidimos trazer isso. E você não vai chegar na loja com 10, 15 peças. É mil modelos diferentes para você por apenas R$ 49,99. É esse ponto que eu queria chegar. Você vai oferecer um preço justo. R$ 49,99. Só que essa armação não é aquela armação que eu vou quebrar. Não, não. Olha lá, hein, Marco? Até a gente. Olha lá, porque o compromisso que você está fazendo aqui no TVC agora. E eu defendo o meu povo aí, ó. Não é armação simples. Simples qualquer, não. São armações de qualidade. Deixa eu te falar como que é tão bom as nossas armações e nossas lentes. Hoje temos 44 lojas no Brasil. Hoje, terça-feira, está sendo inaugurada uma lá em Curitiba. Semana que vem... Semana que vem uma lá em Rio Verde, em Goiás. E no dia 6, quando inaugurar aqui, vai ter mais uma lá em Eristin, em Rio Grande do Sul. Então, é a loja, é a rede que mais cresce no Brasil com qualidade. E outra coisa, meu querido. É, você mesmo aí que está aí querendo desdenhar. Aqui no TVC agora, nós não vamos colocar qualquer empresa. Ah, passou ali na roupa, vem cá. Nós colocamos empresas que tem, que leva você a sério. Que oferece qualidade e, principalmente, respeita a sua vida. É, está difícil, né? No início do ano. Está difícil. Está complicado. Tem IPVA, IPTU. Roda as aulas. Nossa, para, para por aí, para por aí. Então, assim, nós pensamos em vocês e colocamos empresas que realmente querem o bem-estar da população. Dia 6 de fevereiro, na João Carrato, no centro. O Magno e toda a sua equipe estará lá para a inauguração dessa que vai mudar aí o mundo de ver. Instituto Visão Solidária. Exatamente. Valeu bonito? Muito bonito. Posso pegar minha armação? Com certeza. Porque essa aqui, rapaz... Não, não. Eu vou te dar uma armação, tá? Pode ir lá no dia da inauguração. Olha. Que eu vou te presentear com uma armação nova, com qualidade. Está gravado, viu, seu Jean Martins? Está gravado. Chegar lá, ela falou, quem é você? Está aqui, olha o vídeo aqui. Pode ir, pode ir, pode ir. Eu vou te esperar. Muito bem, gente. Magno, seja bem-vindo. Sucesso. Obrigado. Conte sempre conosco aqui do TVC Agora. As portas estão abertas para vocês trazer modelos, trazer tendência. Vamos trazer. Porque além de óleo, também tem o da moda, né? Tem, tem. Muitos modelos diferentes. Olha o Zolinda aqui, que está brilhando já. Falou em moda, em tendência, a Mari Verdam fica que fica aqui. Então, já sabe, né? Vou trazer uns modelos para ela da próxima vez. Novamente, obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Obrigadão, viu? Ó, dia 6 de fevereiro, Instituto Visão Solidária, aqui em Três Lagoas. Muito bem, vem para cá. E atenção, você microempreendedor individual, empresários inscritos no Simples Nacional, que está com o nome na dívida ativa. O prazo para regularização encerra no dia 31 de janeiro. Confira na reportagem. A Marisa Floriano Modesto é uma microempreendedora individual e está com o nome na dívida ativa. Isso porque ela parcelou a guia do DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Agora, ela corre contra o tempo para não perder o acesso do regime tributário Simples Nacional. Eu fiz dois parcelamentos, fora as guias que eu pago mensal. E aí ele fez esse parcelamento. Aí eu estava tentando tirar as guias por causa da mudança do sistema, né? E não conseguia. Voltei nele. Aí ele também tentou, não conseguiu e falou para mim, então você vai ter que procurar a Receita Federal. Aí a Receita Federal só atende com senha marcada e eu falei assim, essa parcela que eu tenho que pagar, eu não posso passar do prazo, porque senão cancela, aí você tem que começar tudo de zero de novo. E o prazo para a regularização da dívida ativa vai até o dia 31 de janeiro. Em Mato Grosso do Sul, a Receita Federal registrou até o momento 9.021 pedidos de opção ao Simples Nacional. Como explica o analista do SEBRAE, Edivaldo Araújo. São microempreendedores individuais que estão aí com inadimplência, né? Com seus impostos de alguns anos atrás. E agora a Receita Federal deu um prazo para eles até o dia 31 de janeiro, né? Para que possam estar regularizando as suas dívidas, né? E assim está voltando ao Simples Nacional, que é o regime que agrega ao MEI. O microempreendedor que perder o prazo para a regularização da dívida ativa também acaba perdendo o benefício do Simples Nacional, inclusive com os impostos reduzidos. O Simples Nacional é um regime tributário exclusivo para micro e pequenas empresas. Quem optar por este enquadramento consegue uma série de vantagens, inclusive em relação ao valor e forma de pagamento dos impostos. Ao optar pelo Simples Nacional, empresários e empreendedores passam a fazer parte de um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições. Desses mais de 9 mil pedidos, 2.439 já foram aprovados. Os demais, 6.582, têm pendências em relação às exigências do ingresso ao regime. O MEI que não fazer sua regularização dessas dívidas, né? E está pedindo para estar voltando ao Simples Nacional, ele vai ser excluído oficialmente do Simples Nacional, né? E ele vai deixar de ser MEI. Então, todos os benefícios que tem em relação a menores impostos, né? Benefícios de alvaraz e outros benefícios de isenções que o MEI tem, a pessoa estaria perdendo, né? E além de pagar um pouco a mais, porque não estaria pagando mais aquele valor fixo de imposto. Estaria pagando percentual sobre as vendas, sobre os serviços prestados. Já para empresas no início de atividade, o prazo é de 30 dias contado do último deferimento de inscrição municipal ou estadual, desde que não tenham passado 60 dias da data de abertura do CNPJ. E caso você seja um microempreendedor e quer saber se está regularizado, basta procurar uma unidade do SEBRAE ou Receita Federal. O microempreendedor individual que estiver nessa situação, né? Ou que queira consultar para ver se está, pode estar vindo aqui no SEBRAE, né? Nós estamos com o serviço aqui disponível para estar fazendo esse serviço gratuitamente. Mas também, caso tenha seu contador ou queira procurar algum contador de confiança, ou se a pessoa tiver também um pouco mais de conhecimento, conseguir estar acessando o ECAC ou o portal Regulariza, ele também consegue estar verificando sua dívida e estar regularizando sua situação. Lembra da dona Marisa? Ela está confiante e espera regularizar suas pendências e não perder o benefício do Simples Nacional. Eu estou confiante, né? Porque eu fui lá, aí eu estou desenquadrada. Não sabia nem por que eu fui desenquadrada, mas aí que me informaram. E agora eu estou tentando regularizar. Ó, gente, está aí o prazo para encerrar. Agora, se você é microempreendedor, empresário, e tem o benefício aí do regime Simples Nacional e está em dúvida, procure a Receita, procure o Sebrae, pesquisa na internet aí, de repente, para não perder aí esse benefício dos impostos reduzidos da sua conta. Tá bom? Muito bem, dona Mari Verdante está aqui comigo, porque... WhatsApp, né? Também, e o Facebook também. Mas antes disso, eu queria falar para você que tem uma loja nova em Três Lagoas de óculos, você viu? Estava aqui já brilhando os olhinhos. Você viu? Vi. Você vai me dar de presente? Ai, que custa? É só uma armaçãozinha. R$ 49,90, dona Mari Verdante. Então, você podia me dar de presente. Se a senhora não tiver R$ 49,90, quero saber o que você estava fazendo ontem à noite, no Guerreiro, a balada, estampando um. Eu não estava ontem. Gasta mais de R$ 200,00 de estampando, mas não tem R$ 49,90 para comprar um óculos. Eu estava em casa, deitadinha, lavei louça ontem, ó, minhas unhas nem estão mais como antes. É verdade, amiga, não vem não. Ó, tá vendo? Deixa eu te contar um segredo. Conta. Não conta para ninguém. Tá bom. Ó, o gás lá de casa... Gás. Olha o gás. Ele já iria fazer quatro anos. O que? Calma, é um segredo. Você não pode contar para ninguém. Meu Deus. Quatro anos ia fazer o gás lá de casa. Agora, em abril. Ele não pedrou. É isso? Você sabe que o gás, dentro do botijão, tem a forma líquida, né? Aham. Você sabia? Aham. Virou pedra? É, não sei. Mas eu só sei que, com essas minhas marmitinhas, fazendo aí todos os dias, você viu que eu estou prendada na cozinha? Olha. É, não conta para ninguém. Eu até queria falar também sobre esse lance de marmita aqui, porque parece que todo o grupo, não sei lá do setor, mas aqui a galera aderiu esse momento fit, e estão fazendo marmitas, purê de batata doce com frango desfiado. Ah, isso aqui é dos maromas. Hoje, o Matheus. Meu diretor. Matheus, também está na academia. Qual que é a sua? Arroz, feijão e frango. Arroz, feijão e frango. Porque o carboidrato é o principal líquido da proteína. Então, precisa ingerir carbo, mas de uma quantidade bem menor. Exatamente. Só que o meu não é nem para fitness não, é para comer certo, comer direito. E também porque minha mãe não mora mais aqui perto, senão eu ia almoçar com ela todos os dias. Mas enfim, o que eu queria dizer é que meu gás acabou depois de quase quatro anos. Vamos para o intervalo, né? Vamos? Vamos para o intervalo. Atenção, Três Lagoas. Não compre seu óculos ainda. A rede que mais cresce no ramo ótico acaba de chegar. Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária. Volta às aulas, lojas de... Variedade em material escolar e com os melhores preços. É só nas lojas de... Mochila juvenil costas de R$ 39,99 por R$ 24,99. Caderno universitário 15 matérias de R$ 32,99 por R$ 21,99. Mochila costas notebook só R$ 69,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas, lojas de... Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 19,99. Ômega 3, 25,99. Talcão Anjinho, 9,99. Tomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, um nome forte em tintas. Agora está na hora o TVC agora. Está na hora do Pulseira de Prata. TVC agora. Muito bem, senhoras e senhores, de volta com o TVC agora. No quadro, o Pulseira de Prata. Homem vai ao fórum, solicitar um serviço do setor judiciário e aí ao passar os documentos, está aqui meu RG, está aqui meu CPF ou a minha habilitação e termina preso. é, meus amigos. Hoje está tudo intercalado. Tudo, tudo. Posso voltar, né? Ei, dona Mar... Põe o Alfredo aqui. Está vindo um caso de polícia aqui dentro do estúdio, viu, seu Alfredo? Logo, logo, o senhor vai fazer uma reportagem aqui dentro, que está difícil, hein? Mas vamos lá. Explica para nós, Alfredo, o que aconteceu com este homem? Então, Israel, primeiramente, bom dia para você, para a Mari e a todos que nos acompanham. Cidadão, 33 anos, estava de boa, resolveu ir lá no fórum, conferir como estava a situação dele. acabou saindo algemado após ser cumprido o mandado de prisão contra o mesmo. Pela primeira vara de justiça de Tras Lagoas, que desde agosto estava procurando homem para ser cumprido esse mandado de prisão por conta de pensão alimentícia. Em agosto do ano passado, a justiça teria tentado encontrar o rapaz, mas não o teria localizado. O endereço não batia. E desde então, foi expedido o mandado de prisão para ele, que estava já com três pensões alimentícias atrasadas. Posteriormente, não sendo localizado, foi expedido o mandado de prisão, a qual ficou de agosto até ontem. E ontem, ele foi até a justiça para ver como estava a situação dele perante esta pensão alimentícia, onde foi constatado que o mesmo estava com o mandado de busca e prisão em aberto. A polícia militar foi chamada por conta de um militar que estava ali fazendo a guarda e foi informado e reconheceu a situação, chamou a rádio-patrulha a qual deu voz de prisão a esse homem, foi apresentado no plantão policial e já segue na carceragem da polícia civil até que a pensão alimentícia atrasada seja quitada para que o mesmo possa ser liberado. Lembrando que vai ser as três atrasadas, mas as outras que ficaram, se caso ele não pagou, posteriormente, a expedição do mandado de prisão. Infelizmente, preso vai ter que correr atrás aí, a família vai ter que correr atrás do dinheiro para quitar esse débito e o mesmo ser liberado, Israel. Que coisa, hein, Alfredo? E o tal do crime da pensão alimentícia manda mesmo o cidadão atrás das grades. Então, e outra coisa também, né, Alfredo? Vamos ser sinceros. Tem muito cabra aí, eu ia falar o nome, mas deixa pra lá, forgado. na hora do ralo e rola, é tudo muito gostoso, é muito prazeroso, é beijo de cá, você é meu alecrim dourado de lá, você é meu presentinho de Deus daqui, aí vem o bacurizinho, né, vem o piquititinho, o piquitiquinho tá lá, é teu filho. Aí não dá mais certo o relacionamento, porque hoje em dia eu vou te contar, o trem difícil é entender o próximo. Tá difícil. O relacionamento a dois, pensa como que tá difícil, eu não sei o que tá acontecendo, mas é difícil. Separa. Aí separou, o marmanjo sabe das obrigações. Ah, ele sabe. Ah, mas sabe. Como sabe? Num ar que é com a responsabilidade, seu Alfredo. Aí não tem jeito, meu amigo. Fez o filho. Seja pai. Independente se deu certo ou não, a criança não tem nada a ver. É seu. Então, haja como um verdadeiro homem. Tô mentindo, seu Alfredo? Não, não tá mentindo. E a situação que parece que muitos não entendem, Israel, não vou citar por conta desse caso, porque a gente não sabe o que aconteceu com o cidadão, pra ele poder ter atrasado a pensão alimentícia, mas muitos acreditam que a pensão alimentícia paga já é para cobrir todos os gastos da criança. Às vezes o caboclo paga lá 200 reais por mês de pensão e acredita que isso dá pra cobrir alimentação, vestuário, educação, medicação, e não é. A pensão alimentícia é apenas para alimentação, vestuário, medicação, outras questões também fazem parte da obrigação como pai. Não fica só por conta da mãe. Muitos acreditam que não deu certo, deu 200 reais por mês, a mãe que se lasse com o problema, ela que deu esposa dela e não é. Acabou o relacionamento, o filho continua sendo do homem que tem sim por obrigação, independente se está num novo relacionamento ou não, arcar com essas consequências como se tivesse casado ainda, porque o casamento, o relacionamento acabou, a paternidade continua. Então não é só a pensão, o nome da pensão já fala, pensão alimentícia, para alimento, é para a criança poder encher a barriga. E olhe lá, se conseguir encher a barriga com 200, 250 reais. Agora, medicação, alimentação, material escolar, vestuário, essas partes aí também fazem parte da obrigação do pai e é claro, fica aí a dica para muitos que acreditam que só 200 reais de pensão é para cobrir tudo os custos. Agora, nessa situação, o cidadão que estiver aí desempregado, estiver com situação complicada, fica a orientação de procurar um advogado, procurar a justiça para informar a situação e não deixar a situação chegar num pé como esse da justiça determinar a presença, porque geralmente Israel para sair da cadeia é somente após a quitação da dívida de Israel. E o pior de tudo, Alfredo, o pior de tudo, como você me explicou, o pior de tudo, não estamos falando deste caso que aconteceu em fora. Já vão abrir, nós já abrimos já o cenário. Estamos falando de um cenário amplo, da vivência de muitas pessoas, principalmente do homem. pior de tudo, é aquele cara que paga 150 reais e fala, isso aí é para ela gastar com o outro, isso aí vai estar gastando com o outro. Na hora do rala e rola lá, você não pensou nisso, né? Ah, não, não pensou. Ah, na hora que... Ah, você não pensou nisso. Agora fica aí. Filho, o filho é teu, paga e seja onde, tá? E seja onde. Ô, Alfredo, deixa eu só quebrar o protocolo aqui rapidinho, Alfredo, é porque está acontecendo uma cena inusitada, inclusive, com você. Se você quiser sair um pouco da tela, atrás de você, ali, tem umas crianças que eu acredito que eles estão correndo para dentro da sala, bem aqui no canto, aqui, ó. Está vendo esse veículo, Tem aqui o veículo, ó. Eles estão lá, eles correm para a sala, de certo estão assistindo a TV e aí sai. Vem para cá, criançada. Aí, ó, isso. Corre aqui para a frente que eu vou ver. Será que estão nos assistindo mesmo? Deve estar assistindo a criançada aí na Avenida Eloy Chaves. Não saiu mais. Ah, Mari Verdun. Você falou, eles estavam ali, o Alfredo estava comentando, eles vinham, olhavam, acenavam. Cadê a criançada? Não está mais. Ah, aí. Olha lá, tchau. Olha lá, eles vão, viu? Eu falei, é isso que eu falo no programa ao vivo. Um beijo, criançada. Está vendo, dona Mari Verdun? Um beijo para vocês que estão acompanhando o TVC agora. E por falar em Mari Verdun, Mari Verdun, está contigo aí o recado. Gente, que maravilhosos. Um beijo para vocês. A gente estava aqui só de olho em vocês aí atrás do tio Alfredo, mas cheguei para falar com o pai de vocês, exatamente, sobre o mundo das tintas, que é um nome forte em tintas, das melhores marcas, com os melhores preços e com uma grande diversidade em cores. Sim, são mais de duas mil cores para você escolher e deixar a sua casa ou a sua empresa ainda mais bonita. Quer saber das ofertas? Olha só, Punt Colors acrílica de R$199,90 por apenas R$129,90. Eu vou repetir para você anotar aí, você que está aí com reforma, está em construção ou só quer mudar a cor mesmo, eu vou repetir para você. Olha, Punt Colors acrílica de R$199,90 por apenas R$129,90. Punt Colors piso de R$299,90 por apenas R$189,90. Texturas Punt Colors a partir, olha só, gente, a partir de R$79,90. E lembrando, lembrando que a Punt Colors é uma marca exclusiva do mundo das tintas. Então, você sabe, né? Pode confiar. Todos os produtos desta campanha, você pode levá-los para casa em até 10 vezes sem juros. Pois é, e olha, leva seu orçamento e não fecha nada antes de dar aquela passada lá no Mundo das Tintas, que conta com duas lojas, uma na Orestes Prata Tibere, 397, que o telefone é 3052-1010, e a outra na Rosário Congro, número 2543. Telefone, 3052-2020. É o Mundo das Tintas, um nome forte em tintas, Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam, vamos continuar aqui com o Pulseira de Prata, e desta vez, falando aí de um acidente na BR-158, onde um caminhão, né, acabou aí tombando na rodovia MS-112, e o Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados para atender esta ocorrência. Eu volto novamente para as ruas com ele, Alfredo Neto. Infelizmente, alguém feriu, se feriu aí nesse acidente, Alfredo? Olá, Israel. Felizmente, não, nenhum ferido após esse tombamento da carreta que estava carregada de celulose e seguia para a Aparecida do Taboado, aonde seria carregado nos trens da Rumo e seriam levados para Santos. Essa carreta seguia de Três Lagoas e até a cidade de Aparecida do Taboado, quando no entroncamento na rotatória que sai da BR-158 e adentra na MS-112 que faz ligação de Três Lagoas à Inocência, o motorista do caminhão acabou perdendo o controle e tombando a carreta na lateral da pista. A carga ficou esparramada, o Corpo de Bombeiros e o SAMU e a PRF foram chamadas no local, mas não precisaram da intervenção dos mesmos. A informação prioritária que teria entrado era que um carro e um caminhão teriam se envolvidos em um acidente e uma das vítimas estaria presa na ferragem. Mas chegando ao local, apenas o caminhão estava tombado na pista e o motorista estava consciente e orientado, recebeu atendimento do SAMU só para fazer aquela consulta prévia e, posteriormente, foi liberado. A pista não precisou ser bloqueada, não houve a necessidade de bloquear o trânsito e ficou aí para a empresa proprietária do caminhão fazer a remoção da carga e do veículo assim que tiverem tempo hábil e a equipe necessária para poder fazer esse remanejamento. Israel. Muito bem, seu Alfredo, agora vamos falar de furto. Duas lojas furtadas em menos de 20 minutos. Tudo isso aconteceu na área central. Nossa, mas ninguém viu. E o pior de tudo, no horário de pico. Isso, no horário de maior movimentação no centro de Três Lagoas. Uma mulher de 40 anos, mulher com a cara limpa, cometeu esses furtos levando chinelo, perfume. Que coisa, hein, Alfredo? Conta para nós mais este caso. É, Israel. Infelizmente, mais uma pessoa que é viciada em entorpecentes dependente química. não temos em Três Lagoas local adequado para tratamento dessas pessoas e que acabam partindo aí para o mundo do crime, cometer delitos para poder subsister aí o vício, manter o vício nas drogas. Essa mulher de 40 anos foi flagrada por câmeras de segurança furtando uma loja na rua Eumano Soares. O dono dessa loja, o gerente dessa loja acabou presenciando e seguiu essa mulher que teria saído ao perceber que teria sido flagrada. A mulher foi seguida até o cruzamento da Paranaíba com a João Carrato aonde ela foi segura pelo gerente da loja que teria chamado a polícia. Mas num momento de vacilo ele acabou deixando ela escapar e perdeu a mulher de vista. Os policiais militares sabendo das características dela fez rondas pela área central e conseguiu localizar a mulher dentro de uma farmácia na rua Paranaíba em frente à Praça Senador Ramstept aonde da calçada mesmo os policiais conseguiram flagrar a mulher colocando dentro da bermuda dois frascos de desodorantes. A mulher foi presa em flagrante foi obrigada a tirar esses perfumes que ela estava tentando levar da bermuda e foi levada até a primeira loja onde ela tinha praticado furto. Lá ela confessou que teria uma bicicleta com uma sacola com mais produtos furtados. Dentro dessa sacola os policiais encontraram um par de chinelo um par de sandália perfumes chocolates uma cartela com isqueiros a qual ela teria furtado de outros comércios e segundo mesmo ela revelou aos policiais teria cometido esses furtos para poder vender para quem quisesse comprar e assim ela faturasse dinheiro para poder comprar crack a qual ela era dependente e estava sentindo falta e precisava comprar o entorpecente de qualquer jeito e a única forma dela conseguir dinheiro para manter o vício era fazendo furto e vendendo produto para receptadores que não se importam em alimentar esse tipo de crime que é o furto e o tráfico de drogas que são financiados pelos receptadores Israel. Tá certo Alfredo muito obrigado pela sua participação hoje inclusive Alfredo com um público maravilhoso tá aí o seu público aproveitando Ô fase boa hein Alfredo que fase maravilhosa de férias tá Alfredo férias de boleto não sabia o que era coisa boa Alfredo obrigado uma ótima tarde de trabalho a gente se vê amanhã meu amigo muito bem então tá aí encerra-se então o pulseiro de prata mas continua TVC agora volto já quem ama cuida por isso a farmácia sete parma cuida de você leite ninho fases um mais oitocentos gramas quarenta e sete noventa e nove lenço umedecido mili love and care dezenove noventa e nove ômega três vinte e cinco e noventa e nove talcão anjinho nove noventa e nove pomada milagrosa vinte e oito e noventa e nove peça já seu cartão sete farma e tem até cinco dias para pagar entrega em toda a cidade pelo whatsapp e na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade volta às aulas lojas de variedade em material escolar e com os melhores preços é só nas lojas de lápis de cor sextavado wave com doze unidades só três e noventa e nove estojo adulto simples por onze e noventa e nove kit mochila de rodinhas shark attack ou geus três peças de cento e cinquenta e nove e noventa e nove por cento e dezenove e noventa e nove parcelem até doze vezes sem juros nos cartões volta às aulas lojas de ao adquirir o ms cap você ajuda hospital de amor de campo grande cedendo direito de resgate o ms cap quer ver você realizando o seu sonho essa semana tem uma ram mais trinta mil reais aqui o sistema é bruto no super giro cinquenta prêmios de mil reais do primeiro ao terceiro sorteio uma moto ronda em cada e no quarto sorteio uma ram mais trinta mil isso mesmo uma ram mais trinta mil reais ms cap ajude concorra o ser humano é o ser mais adaptável que há com força garra e determinação é capaz de suportar o calor o cansaço a sede o sono a fome as dores esse ano tivemos a chance de conhecer quinze guerreiros quinze histórias de superação quinze motivos justos para levar para casa o prêmio final mas apenas uma ronda cg cento e sessenta start e junto com esses guerreiros uma torcida insana que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova que engajou nas redes sociais e o mais importante de doação em doação essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos e centenas de brinquedos foram sessenta e cinco horas de transmissão ao vivo pelo portal RCN67 dezenas de horas de transmissão pela TVCHD lives nas redes sociais incontáveis participações ao vivo e um estúdio móvel de rádio transmitindo direto do evento milhares de pessoas alcançadas os números impressionam só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques que acreditou comprou nas empresas parceiras enviou vídeos e mostrou que com persistência paciência e humildade se consegue tudo o que se sonha inclusive o título de bicampeão do reality obrigado a você que torceu que colaborou que patrocinou se você não foi sorteado dessa vez ou se lutou ou lutou mas não conseguiu não tem problema não agora é enxugar as lágrimas e se preparar para o nosso sétimo reality show essa ronda é minha essa ronda é minha e aí será que você aguenta de volta com o seu telejornal de três lagoas e obrigado pela companhia neste horário o repórter Emerson William entrevistou a secretária de educação e cultura a professora Ângela Brito no qual foram detalhadas as metas atingidas no ano passado e quais são os objetivos a serem atingidos pela pasta em 2024 foram destacados pontos como o índice de alfabetização novas obras para este ano a primeira parte desta entrevista você confere agora a secretaria municipal de educação e cultura realizou diversas ações no ano de 2023 e ainda tem metas e objetivos a serem concluídos no ano de 2024 sobre este assunto nós vamos conversar com a secretária que é responsável pela pasta professora Ângela Brito professora fala do que foi atingida as metas que foram atingidas no ano ao decorrer do ano de 2023 para a gente por favor se for em relação por exemplo a aprendizagem das crianças nós realmente batemos uma meta nós tínhamos uma meta de entregar a rede até o final da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro com 95% de alunos com índice de aprendizagem o que significa isso? diminuir o índice de reprovação na rede e o ano passado nós tivemos 99% de alunos de aprovação então superamos a meta de aprendizagem e o que que significa significa isso significa que ao longo do tempo de 2017 até agora 2023 a gente vem os investimentos que estão sendo feitos na educação tem surtido efeito diretamente na aprendizagem dos alunos que é a razão de ser de todo o processo educacional quando a gente fala de educação é a mesma coisa da vida para a saúde então o índice de saúde está bom quando a população está saudável e para a educação é quando as crianças estão aprendendo os estudantes estão aprendendo e a gente tem um índice superando a nossa meta o que nos deixa bastante feliz então isso tudo é resultado de investimento em infraestrutura materiais e também na valorização dos professores porque a razão de ser de todo esse processo também é o trabalho dos professores da coordenação da direção da escola e o empenho também dos familiares junto aos seus filhos e filhas ou agregados então o ano de 2023 foi um ano totalmente positivo para a educação nesse caso de manter aí um índice alto de aprovação desses alunos passar de fase para esses alunos e também no índice de alfabetização então a gente pode já afirmar que o ensino fundamental o ensino básico a maioria dos alunos mais de 90% dos alunos estão sendo alfabetizados isso e aí nós temos dois índices que é muito muito bacana a gente ponderar para a sociedade o índice esse que eu falei é aquilo que é encaminhado da escola para nós então esse é o índice da escola e o ano passado também foi um ano de avaliações nacionais tanto nacional e também estadual e a gente está aguardando a nacional é o famoso IDEB que deve sair até junho esse resultado e também o SAEMES que mede o índice de alfabetização da rede e que o resultado vai sair por volta de abril maio então nós estamos pelos índices das escolas nós estamos assim com muita esperança que nós teremos que nós teremos um índice muito bom para a cidade de Três Lagoas quais são as metas e os objetivos que a SEMEC está planejando para o ano de 2024 o que vocês pretendem cumprir agora neste último ano da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro e também provavelmente o seu último ano à frente da SEMEC então no que se refere à infraestrutura o prefeito ainda quer deixar mais um centro de educação infantil construído vai ser ali nas imediações do OIT ali naquela região Nova Europa ali esqueci o nome mais parque mais precisamente nós também deixaremos pronto o centro de Centro Municipal de Apoio à Criança Autista também que lá por junho deve estar pronto e também se não ficar pronta mas bem adiantada a nova escola Júlio Colinos esse é o nosso compromisso e também nove bibliotecas que serão construídas de forma modular em nove unidades escolares também essa é a nossa meta no que tange à infraestrutura também entregaremos para as crianças do quinto e do sexto ao nono Chromebooks que é uma questão que está aí na nossa meta e no planejamento para entregar em 2024 os kits escolares duas vezes no ano também como a gente já vem fazendo agora os kits serão entregues já no dia 15 já estão sendo entregues mas no dia 15 de fevereiro quando terão início as aulas os kits já estarão tanto os kits como os uniformes já estarão nas unidades escolares essas são as metas mais assim arrojadas que a gente tem para esse ano e não deixar também para trás a questão da aprendizagem ou manter o índice que nós tivemos em 2023 ou ainda ampliar melhorar ainda mais E ainda hoje você acompanha a segunda parte desta entrevista com a secretária Ângela Brito Mari Verdam Cheguei para falar com você moradora aqui de Três Lagoas sabe por quê? Porque chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível olha só 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês não é apenas no primeiro mês não são os três primeiros meses é isso mesmo 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês é a sua grande oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do Brasil e ainda claro curtir maior plataforma de streaming brasileira então corre e aproveita essa oferta imperdível 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses você não vai ficar de fora né pega o seu telefone ligue para o 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br e vem para Claro para fazer o seu multiclaro porque você merece o novo consulte condições de aquisição Israel Espíndola muito bem dona Mari Verdam na semana passada nós falamos aqui a respeito de uma criança que foi atacada por uma capivara tá lembrado? Pois é diante disso vamos ouvir agora o promotor de justiça do meio ambiente sobre a situação dos animais na Lagoa Maior a reportagem da Ana Cristina Santos a permanência de animais na Lagoa Maior em Três Lagoas sempre foi alvo de questionamentos em 2016 o promotor do meio ambiente Antônio Carlos Garcia de Oliveira moveu uma ação para que os jacarés fossem retirados da Lagoa Maior e levados para o Parque do Pombo área distante do perímetro urbano porque poderiam causar riscos à população em 2018 a justiça acatou a ação e determinou a remoção dos jacarés que habitavam a Lagoa agora neste ano com o ataque da capivara a uma criança na semana passada e no ano passado com o ataque a uma mulher a presença dos animais na Lagoa volta a ser alvo de questionamentos para o promotor do meio ambiente é preciso haver o melhor monitoramento na Lagoa Maior não vou dizer que é um problema às vezes a falta de um monitoramento da quantidade das capivaras existentes precisa ser delineado pelo município pela Secretaria de Meio Ambiente eu inclusive solicitei isso do Mauro como também das pessoas entenderem que aqui eles são animais silvestres são animais que se acostumaram com o ambiente urbano vivem em um lugar tranquilo tem uma alimentação saudável tem seus filhotes etc mas que não tem qualquer relação com o ser humano então eu até há poucos instantes a gente lembrou Ana a respeito dos jacarés que as pessoas tiravam foto puxando o rabo dos jacarés aqui então correndo risco de se machucar correndo risco de morrer tivemos jacaré correndo atrás de cachorro etc naquela ocasião que nós solicitamos até mesmo o cercamento da lagoa cuja sentença foi prolatada pelo judiciário local e está em grau de recurso então pode ser que em um breve espaço de tempo a gente tenha que conversar com a prefeitura sobre o cercamento da lagoa atualmente promotor de justiça não vê problema em parte dos animais permanecer no local nós podemos ter não vejo nenhum empecilho de tirar de lá todas elas mas a gente pode tirar uma parte delas levar para outro local levar para outros parques existentes aqui próximos de água para que elas possam também viver a sua vida então retirar todas elas eu não não vejo nenhum sentido assim como nós retiramos também os jacarés uma quantidade de jacarés que existiam ovos de jacaré nós chegamos a pegar 50 ovos de jacaré de uma vez 40 e poucos da outra vez e isso é que a gente não poderia deixar de acontecer uma explosão populacional desses animais com o risco de causar esse tipo de acidente fatos que aconteceram podem ter contribuição de várias situações a expressiva população a falta de cuidado das pessoas que às vezes querem acreditar que aquilo é um animal é um cachorro um gato que pode passar a mão que pode puxar o rabo que pode botar a mão na boca pode dar um alimento às vezes para esse bicho eles não são chegados nisso a gente tem que ver tudo isso atualmente a Lagoa Maior conta com cerca de 100 capivaras para o promotor do meio ambiente o número é considerado elevado por esse motivo ele entende que é necessário o remanejamento de parte desses animais eu acho exagerado é uma quantia muito elevada são muitos animais e uma população muito grande de pessoas que frequentam a Lagoa a Lagoa não é frequentada por poucas pessoas aos domingos aos sábados a gente percebe que existe uma quantidade volumosa de pessoas lá andando de bicicleta de skate passeando andando fazendo sua ginástica matinal etc então a gente tem uma quantidade grande aí nós precisamos ter um controle da população desses animais quanto ao cercamento da Lagoa o promotor diz que apesar de ter movido a ação ainda não sabe como isso poderia ocorrer eu não tenho assim a noção hoje do que seria esse cercamento se a gente secaria efetivamente com uma grade lá de 8 metros de altura e fecharia e abriria num determinado horário com fechamento em determinados horários e a manutenção desses animais no local fechado ou não ou colocar de repente um cercamento ali baixo alguma coisa que só cercasse para as capivaras não adentrarem o espaço das pessoas então é uma questão de aguardar aí a decisão do Tribunal de Justiça e ver o que é que a gente pode fazer mas não ficaria um espaço pequeno para os animais só do espelho ali da água até aquela parte do gramado já que a pista de caminhada fica próxima à lama da água pode ser pode ser Ana eu também vejo sentido nessa pergunta pode ser que realmente o espaço fique muito apertado ali para a quantidade de animais mas se você tiver uma quantidade não muito elevada não muito grande às vezes o espaço é cabível isso tem que ser analisado tecnicamente quando a gente tiver com essa decisão na mão a gente analisa tecnicamente o que pode ser feito é isso aí pronto você não está com fome não? mais ou menos nossa eu estou com muita fome queria um doce também é? é sabe aquele lugar lá que eu sempre falo aqui? sim Camila Congro? sim você podia ir lá né? vou comprar um doce para nós espera aí vamos para o facebook cultura fm tv chd claro o primeiro aqui da lista é quem? Ivanilson da Silva Borges ele está falando que o sinal da tv dele está travando regula aí Ivanilson dá uma regulada aí dá uma regulada aí Ivanilson talvez seja por conta do tempo também está chovendo aí o sinal digital realmente complica nesses momentos se estiver chovendo aí você conta aqui para a gente Cassiano bom dia com as bênçãos de Deus bom dia Cassiano bom dia obrigada Ivanilson também Maria Aparecida bom dia a vocês Mar Israel estou aqui assistindo a programação obrigado Maria beijo para você Maria a Gisela Silveira Marques boa tarde Mar Israel eu e Madô estamos aqui assistindo Madôzinha beijo para você que saudade de vocês o Alexandre Garcia do Paranapungá né ela mandou assim a Gisela mandou vou fazer meu óculos no instituto olha aí instituto está vendo já tem clientes aí para vocês Ivanilson seus 10 milhões de emojis sempre aqui com a gente Maria Aparecida Mari Verdam preciso de um gás desse de 4 anos olha acho que não que não é só eu não é que o gás dura um mês menina já falei aqui é só não ligar eu detesto gás eu detesto cozinha né então eu não cozinho mas esse ano de 2024 está sendo diferente viu por isso que o gás acabou menina senão ia durar 4 anos só não ligar não liga para você ver se rende rende é tá vendo tá aí a dica Cleide obrigado Cleide beijo para você beijo para você muito obrigada ó Rosa boa tarde Mar Israel parabéns pelo programa gosto muito de vocês Rosa um beijo para você muito obrigada apareça mais vezes viu beijo temos mais opa JP News JP News vamos para o JP News o Alan Félix bom dia bom dia obrigado Alan a Cleide Silva também o Celso do Paranapungá grande Celso um abraço para você Celso um abraço o pessoal do Paranapungá a Cleo Mariano boa tarde com alegria abraços Mari boa tarde Israel obrigado Cleo um beijo para você também Tiago Silva mandando boa tarde a Maria Aparecida Rosa também boa tarde para vocês e mandando boa tarde para o Alfredo olha só valeu obrigado e aqui também a Júlia Ladislau boa tarde Simone Lúcio Sampaio bom dia beijo para vocês a Paulinha o promotor tem razão deve estipular o número de capivara para remanejar está aí Paulinha a opinião da Paulinha que é respeitada até porque o programa é democrático e aceitamos a opinião de todos está certo você que está participando muito obrigado pela sua participação adoro quando vocês mandam essa mensagem eu também só acho que deveria colocar o bairro que vocês estão nos acompanhando ah é verdade para a gente mandar um alô para vocês sempre aí ficaria melhor ainda isso mesmo muito obrigada por todos os comentários o carinho de vocês tanto aqui quanto pelo WhatsApp porque daqui a pouquinho tem o WhatsApp também muito bem no próximo bloco tem TVC não tem A Casa É Sua A Casa É Sua A Casa É Sua não sai daí não com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919-1100 Olá pessoal tudo bem? Eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verde Flora num novo endereço Avenida Clodal do Garcia 20m3 uma loja mais ampla bonita com preço especial para você cliente isso mesmo pessoal e semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades faça aqui e dê uma conferida e não se esqueça que final de ano está aí vem aqui conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa seu escritório seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora o endereço certo é aqui da Verde Flora está precisando de tintas está precisando de tintas de qualidade preço baixo corre para o mundo das tintas agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região aqui você encontra marcas como Souvenir Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento traga seu orçamento aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato esquina com Orestes Prata Tibere no centro e na Rosário Congro dois mil quinhentos e quarenta e três no Jardim Primaveril telefone trinta e cinco vinte e dois zero quatro nove oito mundo das tintas o nome forte em tintas ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate o MSCAP quer ver você realizando o seu sonho essa semana tem uma RAM mais trinta mil reais aqui o sistema é bruto no Super Giro cinquanta prêmios de mil reais do primeiro ao terceiro sorteio uma moto Honda em cada e no quarto sorteio uma RAM mais trinta mil isso mesmo uma RAM mais trinta mil reais MSCAP ajude concorra atenção três lagoas não compre seu óculos ainda a rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar grande inauguração do Instituto Visão Solidária dia seis de fevereiro às nove da manhã só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de dois mil modelos de armações com preço único de quarenta e nove noventa e nove venha conhecer nossa loja na grande inauguração dia seis de fevereiro às nove da manhã mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária estamos de volta primeiro a casa é sua de duas sentadinhas de dois mil e vinte e quatro não sei por que eu não faço jornal aqui vai ficar aí uma hora e quarenta e cinco minutos de pé para ver faz aqui ó colocou o computadorzinho aqui vem cá você de casa vamos assistir a matéria um suquinho aqui um cafézinho você pode trazer um suquinho então para nós ah sabia que ia sobrar para mim gente olha só na casa sua de hoje nós vamos falar sobre uma fonte de arte onde permite que Israel olha só as pessoas mostrem os seus gostos e estilos também estou falando do que moda você gosta de moda não muito você está na moda sempre mas a gente acaba seguindo algumas tendências não é mesmo exatamente vamos acompanhar fala turma tudo bem com vocês olha eu aqui mais uma vez para falar do que de moda gente falou que é moda eu adoro seja de sapato roupa o que está em alta na maquiagem cores de esmalte nossa moda é comigo e hoje escolhi uma loja aqui de Tras Lagoas maravilhosa que se tem uma coisa que entende é de moda e eu não estou sozinha não viu Bárbara já está aqui do meu lado porque é com ela que a gente vai falar sobre este assunto que não é só mulher também não homens também adora né Bárbara é verdade Mari seja muito bem-vindo a casa sua obrigada ó fala uma coisa como é que está a moda em 2024 a moda ela vem com tudo gente esse ano trazendo muitas cores diferentes de 2023 traz algumas coisinhas de lá também mas totalmente diferenciada Bárbara e já que você falou de 2023 como está as cores porque assim eu acho que o ano passado foi as cores mais vivas né foi o ano passado trouxe muitas cores vibrantes né o rosa pink aquele laranja mais forte e já agora em 2024 traz tons mais pastéis né a Pantone já lançou aquela cor pêssego aquele laranja bem clarinho então está vindo muito aquele quente color nas coleções ai que maravilha e gente a gente está falando também de moda falamos de cores mas tem uns tecidos ultimamente principalmente pra ir aqui pra Peslagoas que faz um calor daqueles né e tem uns tecidos que vem nessas peças desse ano de 2024 que são assim maravilhosos isso isso mesmo a Animale ela trouxe uma coleção que chama coleção a Pleasure né que seria aquela coleção de ginástica né então assim o mundo fitness vai se misturar muito com o mundo da moda mentira então eles trouxeram bastante tecidos mais fresco pro nosso calor de Três Lagoas é ótimo perfeito né então eles trazem muito essa mistura do mundo fitness com o mundo mais moderno né vai vir muitas leggings tecidos de academia pra utilizar no dia a dia com roupas mais despojadas gente amei amei e falando em modelo agora pô Bárbara porque assim a gente sabe que tem aqueles clássicos né alcinha manguinha só que esse ano os recortes estão assim excepcionais vem com tudo de novo os recortes nas laterais da costela vem com tudo agora Mari vem também na realidade veio do ano passado a Nula Mangas né que a gente fala que aquele modelo de um ombro só ela vem total esse ano de novo tanto nos vestidos nas blusas manga longa manguinha curta vai vir total ai gente maravilhoso ó já fico aqui com a Bárbara porque aqui ela entende de tudo né ela fala de tudo um pouco é o tecido é o recorte é a cor mas Bá eu sinto que esse ano tá um pouco ousado tá ou não tá tá muito tá mais ousado brilho vem com tudo Mari sério o brilho pra usar de dia e de noite você tá de brincadeira e vai misturar com camisetinha as famosas t-shirts sabe pra usar de tenizinho com rasteirinhas também eu vou até fazer um provador pra vocês darem uma olhada de como que vai estar usada essa moto Três Lagoas espera vários eventos esse ano é verdade e é bom que não tenha mais essa coisa de usa de dia usa de noite não usa de não pode usar de dia e o brilho é isso exatamente o brilho e o couro também Mari a Animali também lançou um couro gente surreal porque o ano passado ele veio com tudo só que veio no preto no branco esse ano eles ousaram então vai vir um couro roxo vai vir um couro no verde militar vai vir um couro aquele vermelho mais cereja puxado pra um rosa que fica lindo muitas texturas não só nas roupas mas nos sapatos também olha que bacana e aqui você encontra tá roupa, sapato carteira bolsa também aqui você encontra tudo o pessoal estava ali vendo o provador que você preparou pra gente eu tenho certeza que a mulherada principalmente ficou encantada e os maridos que estão assistindo podem vir comprar presente aqui também por favor fala o endereço da PR gente nós estamos localizados na rua Oscar Guimarães número 251 aqui do ladinho da papelaria do Sandrinho olha então faça o acesso aqui no centrão de Traslagoas corre vem pra cá eu vou provar mais umas roupas aqui e a gente se vê no próximo A Casa Sua beijo um beijo pra você viu e olha se tem a casa é sua tem verde flora floricultura e paisagismo porque é o lugar que a sua vida dá vida pra sua casa pra sua empresa sabe por quê? porque ela pois é é lá na verde flora que você pode cuidar do seu jardim das suas plantas que é uma loja ampla onde além de diversos tipos de plantas você encontra gramas árvores aquele arranjo especial buquê de flores sem contar com os profissionais excelentes que desenham o seu projeto de paisagismo calma que ainda não acabou porque de repente você já tem o seu jardim mas precisa de manutenção adubação ou limpeza bom tudo isso você encontra na verde flora floricultura e paisagismo localizada na avenida Clodoaldo Garcia 2063 no Santos Dumont você pode falar também através do telefone 3524 9767 Israel Espíndola muito bem dona Mari Verdam e agora vamos conferir a segunda parte da entrevista com a secretária Angela Brito nesta parte ela detalha sobre as obras serem concluídas pela pasta e a expectativa das contratações deste ano confira vamos falar um pouquinho sobre a questão da infraestrutura que a senhora já destacou bastante que vai ser uma das metas um dos objetivos a serem cumpridos neste último ano da gestão a senhora falou que vai ter um centro de atenção a pessoa autista isso é uma demanda que tem sido muito grande por parte da associação de mães autistas inclusive elas tem ido a câmara municipal para reivindicar esses direitos onde vai ser esse centro como que vai funcionar o que vai ter de atendimento das pessoas autistas se a senhora puder exemplificar para a gente por favor Olha, nós estamos no momento no planejamento do design do desenho mesmo de quanto vai ser ou como vai ser o atendimento mas nós teremos o atendimento das crianças que mais precisam dos casos mais severos também será um centro em que nós teremos profissionais especializados na área para esse atendimento e o local fica ali no bairro Colinos próximo da antiga universidade ali do exército atrás ali naquela eu não sei o nome da rua vou ficar te devendo mas já já está para iniciar o processo de reforma de um prédio e lá que funcionará vai ser do lado da escola nova Júlio Colinos e a respeito dessas duas obras de escolas municipais que a secretaria também pretende entregar fala para a gente como está o andamento dessas obras se já tem uma previsão de entrega já neste ano lá no Mais Parque será um centro de educação infantil prioritariamente para atender as crianças na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses então é nessa faixa etária que a nossa maior demanda hoje então é para este público tá e o prefeito pretende deixar pronta até o final do ano inclusive a gente está aí no processo de possivelmente até fazer com uma tecnologia nova para que realmente a gente entregue ainda este ano essa é a meta dele e acredito que nós vamos cumprir essa meta e a Júlio Colinos? a Júlio Colinos a gente não possivelmente não entrega porque é uma obra muito interessante grande mas ela terá início esse ano e com certeza em 2025 será concluída a senhora também falou a respeito de nove bibliotecas que vão ser construídas aí na rede municipal de ensino agregadas já junto às escolas também a senhora já tem já uma lista de quais escolas que vão ser contempladas com essas novas bibliotecas e quando vai ser entregue também essas novas bibliotecas será ainda neste ano de 2024? olha as bibliotecas elas também serão construídas numa nova metodologia que ela é mais rápida e a gente pretende entregar esse ano infelizmente eu não tenho a relação aqui das escolas mas nas escolas nas unidades escolares mesmo não nos centros de educação infantil onde a gente tem espaço terreno porque em outras a gente até gostaria mas não tem o terreno então nessas escolas continuarão as salas de leitura os carrinhos de leitura porque nós já já fizemos um investimento grande na aquisição de livros didáticos o Ministério da Educação também tem enviado tem um outro projeto nosso junto ao Itaú Social que também está enviando livros então a gente precisa desse espaço que é mais um espaço também de leitura e também de aprendizagem eu me esqueci de dizer que todas as unidades serão dotadas de novos playgrounds uma renovação também dos parquinhos que as crianças falam parquinhos também que já vem com este objetivo a criança ainda precisa brincar nós temos aí o processo seletivo unificado que vai contratar mais profissionais tanto para o apoio ao autista mas eu não sei se salvo engano tem para professores também da rede básica ou vocês pretendem fazer algum outro processo ao decorrer desse ano para fazer uma maior contratação nós temos agora uma chamada do concurso são 279 novos servidores aí nesse número tem as atendentes de educação infantil tem especialista de educação auxiliares administrativos e professores e professoras tem previsão para chamamento já desses profissionais? tem já teve a primeira fase que foi a entrega dos documentos e a posse está prevista agora entre dia 30 e 2 de fevereiro a posse a posse é realizada pela administração aí a partir da posse ele já vem para a secretaria para ir para as determinadas localidades onde estão faltando esses profissionais o concurso tem vigência de quanto tempo ele foi feito em 2022 ele tem duração de 2 anos que seria mas acredito que o prefeito vai prorrogar por mais 2 anos certo professora Angela Brito muito obrigado pelas informações pela disponibilidade pela entrevista foi muito esclarecedora então fica aí são todas essas informações a respeito da Secretaria Municipal de Educação e Cultura quais foram as metas que foram atingidas no ano de 2023 e os objetivos como detalhado pela secretária para o ano de 2024 ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate o MSCAP quer ver você realizando o seu sonho essa semana tem uma RAM mais 30 mil reais aqui o sistema é bruto no Supergiro 50 prêmios de mil reais do primeiro ao terceiro sorteio uma moto Honda em cada e no quarto sorteio uma RAM mais 30 mil isso mesmo uma RAM mais 30 mil reais MSCAP ajude concorra Passos Calçados em Três Lagoas aqui tem tudo 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 só falta você variedade preço bom e prazo meu amigo é o melhor prazo da cidade é o melhor prazo do Brasil para você presentear nesse final de ano é o não é Lucas é isso mesmo galera aqui na Passos você encontra presente pra toda a família vem presentear o papai vem presentear a mamãe tem produto pra todo mundo vem pra Passos João Carrato 160 Passos Calçados passo a passo com você quem ama cuida por isso a farmácia 7 Farma cuida de você leite ninho fases 1 mais 800 gramas 47,99 lenço umedecido mili love and care 19,99 ômega 3 25,99 talcão anjinho 9,99 pomada milagrosa 28,99 peça já seu cartão 7 Farma e tem até 5 dias para pagar entrega em toda a cidade pelo whatsapp e na sua tela farmácia 7 Farma sinônimo de economia e qualidade olá você sente seguro ao sair para o trabalho ou de uma viagem não então o TVC Shop de hoje tem uma dica para você Megatec vamos conhecer Megatec distribuidora tudo em sistema de segurança eletrônica com o melhor preço da cidade é isso aí já a gente temos motor de portão cerca elétrica câmeras e alarmes a época de final do ano é a época que mais tem roubos na cidade e no estado então o pessoal viaja tudo para fora da cidade residência fica sozinha monitore você mesmo sem pagar mensalidade cercas elétricas concertinas motor de portão a partir de 690 já instalado controle a partir de 30 reais e câmeras de segurança a partir de 99,90 venha para a Megatec onde fica a Megatec? Avenida Eloy Chaves número 87 centro entre a Rosário Combro e a Paranaíba Atenção Mulher se você procura um local que você entra linda e sai maravilhosa Morena Mulher é o lugar certo aqui você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamentos design de sobrancelha manicure pedicure e muito mais Morena Mulher fica aqui no Shopping Três Lagoas e você pode agendar o seu horário através do WhatsApp 3047 3700 ou também pelo aplicativo Morena Mulher você já conhece o Frutas Lagoa fica na circular do cartão postal de Três Lagoas a Lagoa Maior aberto todos os dias das 4h30 da tarde às 11h30 da noite com variados sabores de pastéis bem recheados e fritos na hora o Frutas Lagoa tem ainda lanches hot dogs churrasco na baguete tapiocas wraps e até omelete acesse o site frutaslagoa.com e siga nas redes sociais arroba frutaslagoa e o melhor atende também pelo delivery peça no comporto da sua casa ou também para aquele lanche na empresa de volta e vamos com o WhatsApp Oi 3509 7500 vem vem oi chega aqui chega Mari nós temos mensagens no WhatsApp na verdade Carlinha me acompanha nas minhas redes sociais calma deixa eu te falar aí ela mandou assim no nosso WhatsApp bom dia Mari hoje você está maravilhosamente linda de laranja adoro você amor ela só tinha mandado essa mensagem ela foi lá no meu Instagram printou a minha foto e mandou assim está radiante hoje estou apaixonada por essa blusa e a cor nem se fala amo Carlinha um beijo para você mas tem que mandar também falando do Israel porque olha o que significa não vai aqui ó eu sabia que ia sobrar para mim ah está com ciúme dor de cotovelo ciúme eu acho que você e a Carlinha está com alguma multreta porque todo dia essa Carlinha você está linda todo dia você está vendo né ó como eu já estou amanhã você fala assim bom dia Israel como eu já não tenho mais medo já do sindicato do ódio aí o povo vai falar ah está com inveja ah está com isso não não é inveja não mas ele tem ciúmes mas que tem rolo tem de você da Carlinha não tem não tem Carlinha ah se tem beijo para você Carlinha brincadeiras à parte ó beijo obrigado por você sempre estar conosco e levantando a moral e autoestima dessa bonita aqui muito obrigada olha só temos muitos recados aqui no WhatsApp mas não dá tempo hoje amanhã a gente manda abraço para todo mundo inclusive para a Amadozinha que estava assistindo a gente estava com muita saudade de você tá um beijo gente obrigada por hoje e até amanhã tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MS Cap acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD Mundo das Tintas o nome forte em tintas Sete Farma sinônimo de economia e qualidade claro no Shopping Três Lagoas Instituto Visão Solidária mais barato que ótica TVC Agora tchau